Uma nova fiscalização foi realizada esta manhã nas obras do aeroporto Eduardo Gomes, na capital, onde foi constatado que as normas de segurança para os operários que trabalham em altura foram atendidas. Mas a liberação da área interditada ainda depende de um laudo que deve ser concluído na próxima semana. Esta manhã, mais uma fiscalização minuciosa, que durou quase duas horas. O objetivo era comprovar se as irregularidades apontadas pelo Ministério Público do Trabalho foram sanadas pelo consórcio de empresas responsável pela obra. Um relatório com resultado da análise técnica deve ser divulgado na próxima segunda-feira. Até lá, o trabalho em alturas ainda continua suspenso. No entanto, nós temos que fazer agora análise documental, para ver se realmente aquilo que eles apresentaram tem um respaldo técnico de um engenheiro, de um profissional na área. Ou seja, os Andai precisam ter projeto assinado por engenheiros. A linha de vida precisa de uma RT, de uma anotação de responsabilidade técnica com um profissional habilitado que possa atestar que aquela linha dá realmente segurança para o trabalhador. Na última fiscalização realizada pelo Ministério Público do Trabalho, há duas semanas, foi constatado que havia grande risco para os trabalhadores de queda e de soterramento no canteiro de obras. De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho, agora é aguardar para saber se as adequações feitas garantem a segurança do trabalhador. E a par disso, numa audiência que terá na segunda-feira na Justiça do Trabalho, nós nos manifestaremos se concordamos ou não com o laudo, com o parecer apresentado, e verificaremos qual o andamento que daremos no processo que já está ajuizado. Até o fim das obras do novo aeroporto, outras fiscalizações devem ser feitas para garantir os direitos dos mais de 600 trabalhadores. 83% dos trabalhos já foram concluídos e a previsão de inauguração é abril.